Olá, meu nome é Rodrigo Sacruz Vindalini, sou médico-oncologista do grupo Cancre On e especialista em oncogenética. Hoje eu vim aqui conversar sobre dois trabalhos apresentados na ASCO que utilizaram em dor de PARP em pacientes no cenário metastático. Um deles, câncer de pâncreas e outro, câncer de próstata. Como vocês sabem, esse tratamento com em dor de PARP já é um tratamento aprovado para pacientes com mutação em genes BRCA1 e BRCA2, para pacientes com câncer de mama metastático. No cenário de tratamento para câncer de ovário, em primeira linha, com manutenção também, pacientes mutados para BRCA1 e BRCA2. E no cenário de manutenção, após a segundo tratamento com câncer com platinas, em pacientes que respondem a este tratamento. E neste cenário, não há necessidade de ter a mutação em BRCA1 e BRCA2. O que veio, então, de novidade aqui na ASCO? A gente ampliou um pouco a utilização para outros tumores desse medicamento. Então, um trabalho que foi apresentado no primeiro dia aqui na ASCO, chama-se TOPARP-B. Isso foi um trabalho que analisou pacientes no cenário de câncer de próstata metastático, politratado, já tinham recebido quimioterapia, já tinham recebido tratamentos também endócrinos. E esses pacientes eram submetidos a biópsias do tumor. E caso fosse identificado alguma alteração genética nos genes, principalmente da via da recombinação homóloga, como, por exemplo, os genes BRCA1, BRCA2, PALB2 e ATM, esses pacientes, então, eram encaminhados para tratamento com o inibidor de PARP. O tratamento utilizado foi o laparib, 300 ou 400 miligramas. E esses pacientes, então, apresentaram uma resposta bastante impressionante. Na hora de cerca de 50% dos pacientes responderam ao tratamento. Mas quando você selecionava especificamente o tipo de mutação, aqueles que tiveram o maior benefício foram aqueles pacientes que tinham mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, subsequente a esses, o PALB2. Qual foi a taxa de resposta para esses pacientes? Foi de 80% para aqueles que tinham mutação em BRCA1 e BRCA2. Isso é realmente um dado bastante impressionante e que, por ser ainda um estudo de fase 2, precisa ser agora explorado no estudo de fase 3 para saber se a gente realmente vai poder utilizar esse medicamento nesse cenário para esses pacientes com câncer de próstata metastático. Então, agora a gente vai passar para o outro estudo, que é o estudo POLO, que foi apresentado agora na plenária, que é um estudo de fase 3, esse sim, que avaliou pacientes somente com mutações germinativas de BRCA1 e BRCA2, que eram pacientes metastáticos e foram submetidos a um tratamento à base de platina por pelo menos 16 semanas. Se depois de 16 semanas eles tinham tido alguma resposta ao tratamento, eles podiam entrar em um tratamento de manutenção com olaparibe versus placebo. Olaparibe era de 300mg. E nesse cenário, eles observaram, nesse estudo que tinha como seu desfecho primário sobre a vida de progressão, que ele foi positivo. Ele teve um aumento de 3,6 meses na sobrevida de progressão para aqueles pacientes que utilizaram olaparibe em manutenção neste cenário, resposta após algum tratamento com platina. Então, esse foi um ganho bastante expressivo, o hazard ratio foi de 0,53, estatisticamente significante. Portanto, esse estudo mudou a prática clínica para pacientes com câncer de pâncreas. O que ele traz, então, para a gente, como o take-home message? Que todos os pacientes com câncer de pâncreas metastáticos devem ser submetidos ao teste genético e a gente tem uma expectativa que cerca de 7% dos pacientes vão ter alterações em BRCA1 e BRCA2 e, neste cenário, esses pacientes têm uma nova opção terapêutica, que é a realização de tratamento com platina caso resposta à manutenção com um inibidor de PARP. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem agora três, nós temos indícios de atividade muito forte em pelo menos quatro tumores no inibidor de PARP. Para câncer de mama, já aprovado, câncer de ovário, já aprovado. Agora, um cenário de câncer de pâncreas metastático com mutações germinativas em BRCA1 e BRCA2. A gente também agora já tem um estudo de fase 3 positivo. E estudos de fase 2 muito promissores. Esses não necessariamente são mutações germinativas, eles estão fazendo o teste no próprio tumor. E eles não estão sendo limitados somente a mutações de BRCA1 e BRCA2. Eles também estão incluindo outros genes, como, por exemplo, o PALB2 e ATM. Então, no cenário de câncer de próstata, existem resultados extremamente promissores de que esse medicamento também pode funcionar. Legenda Adriana Zanotto